E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar e quem acompanha o canal há mais tempo sabe que todo mês, ou pelo menos a cada dois meses, eu faço um vídeo de errata com relação a pequenos erros que eu cometi nos vídeos que foram gravados. Vocês sabem, eu faço o canal aqui sozinho, gravo os vídeos sozinho e às vezes na busca de informação e principalmente na hora de transmitir a informação eu acabo deslizando em algumas coisas, as pessoas vão me avisando, é muito importante que você me informe. E além disso eu faço uma revisão também, eu reassisto os vídeos em busca de qualquer tipo de detalhe que eu tenha cometido algum erro. Então eu considero algo normal, peço desculpas logicamente e acho que o essencial é corrigir esses erros para impedir em máximo a circulação de notícias falsas, que é algo que muita gente faz propositalmente. Então quem não quer fazer isso tem que se esforçar muito para corrigir todo o tipo de detalhe que tiver com algum problema. Vamos lá então, esse mês a errata está um pouco mais longa porque a última que eu fiz foi no meio do mês de março, no geral eu faço no final do mês, essa errata que inclui abril e o fim de março. E eu também fiz muitos vídeos durante esse mês, a gente teve a prisão de um ex-presidente da república, teve a morte da vereadora Marielle Franco, muitos fatos não só políticos como internacionais. Eu gravei vários vídeos e vários vídeos longos, muitas transmissões ao vivo onde os erros são mais comuns, por isso está um pouquinho mais longa essa errata. Vamos lá. Primeiro de tudo, no vídeo Quando Lula Vai Ser Preso, eu comentei que o Lula foi julgado no dia 24 de janeiro pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região por cinco desembargadores. Foi um deslize, foram três desembargadores. Eu criei essa confusão porque esse vídeo foi gravado pouco depois do julgamento do habeas corpus do Lula no Superior Tribunal de Justiça, onde sim o Lula foi julgado por cinco juízes, não por três. Então, três desembargadores condenaram e aumentaram a pena do Lula no TRF4, não foram cinco. No vídeo Candidatos ao Governo do Rio, eu comentei que o deputado Marcelo Freixo seria candidato a senador. Eu cometi um deslize, Freixo será candidato a deputado e Chico Alencar, então deputado federal do PSOL, vai ser candidato ao Senado. A ideia era realmente o Freixo ser candidato ao Senado, mas o que aconteceu, foi aprovada a reforma política, o pessoal precisa eleger um número maior de deputados federais para poder manter um tempo de TV e um fundo partidário adequado, e também garantir participação em debates e outras coisas que a reforma política traz junto com o número de deputados que você possui, e por isso o partido decidiu colocar o Freixo, que é uma grande potência política no Rio, para a federal, para ver se consegue inclusive puxar outros nomes e aumentar a bancada do partido por parte do Rio de Janeiro. Que é bom lembrar, na última eleição elegeu três deputados federais, né, um deles acabou se retirando do partido, a gente ficou aí só com Jão Willis e Chico Alencar, e depois a gente teve aí filiação por parte de um membro da rede. O pessoal voltou a ter três deputados federais pelo Rio. No vídeo Barroso solta amigos de Temer a pedido da PGR, eu fiz uma confusão, uma confusão muito comum, que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o seguinte, as prisões elas foram temporárias, não foram prisões preventivas, por isso quando o objetivo das prisões temporárias foi alcançado, os amigos do Temer lá foram soltos naquele momento, naquela operação escala da Polícia Federal, não foi uma prisão preventiva, foi temporária, bom lembrar. No vídeo A Volta dos Bingos, eu, foi um vídeo muito longo, que eu falei sobre a possível legalização dos jogos de azar no Brasil, nesse vídeo eu fiz vários textos na tela do vídeo, e eu cometi dois erros ortográficos bem graves, de gramática bem graves, eu coloquei fiscalização com Z, fiscalização é com S, e coloquei fraude com L, fraude corretamente é com U, o verbo fraude com L até existe, mas tem a ver com colocar fraldas em crianças, não tem nenhuma relação com o objetivo que era retratar aí, é uma operação ilegal, né? Bom, Polícia Federal deflagra a operação no Rio sobre fraudes nos fundos de pensão, agora fraude com U certinho. Nesse vídeo eu comentei que o nome da empresa da Bolsa de Valores do Brasil, atualmente se chamava P3, não, é B3, a BMF Bovespa se fundiu com outra empresa, e o nome da Bolsa Brasileira mudou de nome para B3, não para P3. No vídeo Polícia Federal faz operação contra Ciro Norgueira e Partido Progressista, eu cometi dois deslizes, primeiro de tudo eu comentei que o PP tinha a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados, realmente a segunda maior bancada, mas eu disse que o primeiro partido em bancada era o MDB e o terceiro era o PT, é o contrário, o PT tem a maior bancada da Câmara até hoje, o PP está em segundo lugar e o MDB está em terceiro, depois do PP e do PT. Vamos lá então, também cometi o erro, eu comentei que o fato do PP ter a segunda maior bancada na Câmara, faria com que ele tivesse acesso já nessa eleição, ao maior fundo partidário e ao maior tempo de TV, isso não é verdade, porque o PP conseguiu virar a segunda maior bancada, com a janela partidária, que é aqueles momentos em que os deputados podem mudar de partido na véspera das eleições, que se finalizou recentemente, logo antes do mês de abril. Nessa janela partidária, o PP ganhou muitos deputados. O que conta para o fundo partidário e para o tempo de televisão é quem foi eleito na eleição passada por esse partido. Então, na época da eleição de 2014, o PP não era o segundo, ele se tornou depois a segunda maior bancada, logo isso não influencia já nesse ano no tempo de televisão e no fundo partidário. Pode ser que influencie nas outras eleições, se o PP conseguir reeleger esse efetivo da Câmara dos Deputados. E aí no vídeo, Facebook e o vazamento de dados. Primeiro, um erro ortográfico que eu cometi. Eu falei, é um erro gravíssimo, que eu sei que está errado, mas na hora de transmitir a informação no impulso, você acaba deslizando. Cidadãos é o correto, não é cidadões. É um erro escracho, um erro infelizmente comum, irritante até de se escutar. Eu cometi esse vídeo, foi um vídeo de mais de 20 minutos, eu cometi esse erro nesse vídeo. Peço desculpas pelo erro grave de gramática. Realmente é bem desagradável. Cidadões, é uma palavra bem desagradável de se escutar. No vídeo também, eu comentei que a denúncia teria sido feita pelo jornal The Guardian, do escândalo de vazamento de dados, e que eu falei que era um jornal estadunidense, é um jornal britânico. Deslizei nessa parte, The Guardian é do Reino Unido, não é dos Estados Unidos, obviamente. Cometi esse deslize também. Vamos lá. E para finalizar, no vídeo, o dia em que Lula não foi preso, o mesmo vídeo lá que eu comentei dos três desembargadores, que eu falei cinco, eu cometi um outro deslize, que é o recurso dos embargos dos embargos seria julgado de qualquer jeito. A questão é se a prisão ocorreria antes ou depois do julgamento dos embargos dos embargos. Eles seriam julgados e eles foram julgados e negados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu comentei que eles não seriam julgados. É isso, gente. Olha, no total aqui a gente teve quatro, cinco, seis, sete vídeos com erros. Eu fiz, provavelmente, nesse meio tempo aí, cerca de 40 vídeos, sem contar as transmissões ao vivo com relação à prisão do Lula e a cobertura também da morte da vereadora Maria L. Franco do PSOL, do Rio de Janeiro. Acho aceitável. E foram erros, na maior parte, detalhes. Grande parte aí erros ortográficos cometidos ou na tela do vídeo ou erros de pronúncia também. Peço desculpas. Vou continuar sempre cobrindo os erros que eu cometei aqui no canal e peço que sempre me avisem. Eu sempre consigo encontrar vários sozinhos, mas ajuda muito quando alguém dá algum adendo de algum erro. Ajuda esse erro a não passar de imperceptível para mim. É isso, gente. Um forte abraço a todos. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão que vocês tiverem é só comentar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para ficar bem informado. Se gosta muito do trabalho que eu faço aqui, você pode ajudar a TV Coyote no apoia.se apoia.se barra tv traço coyote só clicar no quadro laranjinha aqui do lado. Um abraço e até o próximo vídeo.